Ei, eu tenho uma bomba aqui, se eu soltar a desgraça tá... Eu tenho várias. Quem? Várias bombas. Conta uma bomba, conta uma bomba. Quanto pessoa tem na live agora? Ah, se você bater mil, vai contar umas bombas. Uma bomba. Uma bomba. Meu Brasil, não posso, você é louco, vou queimar os caras, você é louco. Não. Essa mina aí, cuzão. Pronto. Você já pegou alguém da mansão Marona? Já, já. Já pegou? Eu? É? Se liga aqui. Meu Brasil. Meu Brasil, mano. Não, que vídeo, fotinho. Vídeo? Ei, tá bom? Agora você é cuspindo a minha cara, ó. Cuspindo a minha cara aqui, ó. Tô durinho. Ei, não vou ficar explodindo, não. Não peguei, não, peguei, não. Não pode falar. Pegou, pegou. Pegou, peguei, não. Deixa eu falar. Os caras hypado no cenário. Raipado. Pensa. Os caras... Raipado. Não vou citar nome pra... Não dá. Raipado mesmo, de verdade. Tava numa festa, eu. Subi um com essa aí. E o outro? Como? Tá ligado? Quem subiu com ela? Só fala de novo, assim, o cara que subiu. Fala assim. Eu saí. O que aí? Quem subiu com ela? Quem? Tá na câmera do gordo. Tá na câmera do gordo. Entendeu? 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 Não. Não faz ele, labial. Hã? O que eu te falando? Cusão, os caras... É do Bolonovia. Que chat da desgraça, mano. Deixa eu ver esse chat aí. Não, ele tá chitando tudo. Não, ele tá chitando. Deixa eu ver, cuzão. O cara que eu chitar, relaxa. Tem que chutar. Não, você não vai entregar. Não tá chitando. Os caras especulam uma coisa que não tem nada a ver. Teve uns que chegou até perto. Esse cara tá chitando. Eles especulam algumas coisas. Deixa eu ver se vazou. Vocês é cuzão, viado. Onde que tá essa câmera, parceiro? Não, tá mostrando um gordo agora. Vazou? Vazou não, vazou não. Ah, tá. Meu Brasil. Tô te falando... Ei. Os caras... Os caras é bagaçados. Tô te falando. Rolam uns uns putariazinhos. Cara, mas... Repete o nome da mulher de novo? Hã? Não, pra não vazar aqui. Não, mas não tá. Depois eu te conto, cuzão. Esse bagulho não pode nem falar. É passado, tá? É. É. Tô te falando. Bagaceira. Caraca, mano. Bagaceira do pão. Ixi, eu sei de tudo. Tem tanta coisa. Sei de tudo. Eu que sou novo agora, já sei de coisa que são cabrão. É, eu sei de tudo. As festinhas é boas. As festinhas de hoje tá rolando. Eu tô fora das festinhas. Meu Brasil. Eu quero encostar nessas bololôs. Na tropa. Aonde que é essas festas? Meu Brasil. Onde tudo acontece. Onde a magia acontece. Meu Deus do céu. Cara, eu sou filho. Você gosta, né, Dan? Galera, eu só tô aqui só fermentando. Eu sou de igreja. Galerinha, se você tá vendo esse corte aqui, se você gostou, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal e compartilha. Se você quiser ver mais cortes igual a esse, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Ó, você aí que tá curtindo os cortes do Godcast, uma dica pra vocês. Vocês podem postar tranquilo, não tem problema, viu? Lembrando que vocês coloquem o link do canal na descrição do vídeo também. Tudo bem? E evitem postar antes de 24 horas, galera. Beleza? Porque vocês sabem que o God tem contrato com a plataforma e temos que respeitar o horário. Porque eu não posso postar a stream completa no dia seguinte. Assim, depois de 24 horas. Então, se você postar, coloque lá o link na descrição. Porque assim, um ajuda o outro. Depende de mim, não tem strike, mesmo vocês utilizando as nossas imagens. Godcast é mais um podcast. E aí E aí E aí E aí